A deputada evangélica quer proibir meu filme aqui no Brasil. A deputada estadual Aleportela causou grande repercussão nas redes sociais ao compartilhar uma postagem em seu perfil no Instagram, na qual criticou veementemente o mais recente lançamento cinematográfico da icônica boneca Barbie. O filme, que chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 20 de julho, se tornou o foco de uma polêmica que dividiu opiniões. Na postagem, a parlamentar ressaltou que a Barbie sempre foi um símbolo da infância de várias gerações de meninas e, naturalmente, a expectativa seria de que um filme baseado nessa personagem seria voltado para o público infantil e familiar, exaltando valores tradicionais de feminilidade e amizade. No entanto, ela expressou sua indignação ao afirmar que a produção do novo filme abordava temáticas inadequadas para crianças, como prisão e assédio. Mas foi uma outra questão mencionada pela deputada que gerou maior controvérsia, a suposta promoção da história de personagens lésbicas, gays e outros gêneros do alfabeto, como ela se referiu. Segundo Ale Portela, essa representação de personagens LGBT+, no filme era inaceitável e contribuía para o que ela chamou de inversão de valores. E você, qual sua opinião sobre o caso? A parlamentar defendeu que os pais deveriam se posicionar contra esse suposto conteúdo inadequado e não levar seus filhos para assistir ao longa-metragem, como forma de protegê-los dessas temáticas sensíveis. O posicionamento da deputada gerou reações diversas nas redes sociais. Enquanto alguns apoiaram suas críticas e compartilharam suas preocupações, outros a acusaram de promover a intolerância e de rejeitar a inclusão de diversidade nas produções cinematográficas destinadas a públicos de todas as idades. Em meio a esse debate, a deputada Ale Portela manteve sua posição, afirmando que a luta contra a suposta inversão de valores era uma causa constante e necessária em sua visão, buscando apoiar os valores que considerava tradicionais e defendendo que as produções destinadas ao público infantil deveriam refletir esses princípios.